Tudo começou naquela noite Quando sem querer se encontramos Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares nós trocámos Quando de repente faz isso em querer Você me beijou e eu beijei em você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Aí eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me iniciei E agora estou tão dependente do teu corpo Aí eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me iniciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ora pessoal, o ano ainda está a começar Mas eu já quero saber se vocês estão afinadinhos ou não Para quem for desta noite Pode ser ou não? Anda bom lá testar isto Não é que soante? Bora! Tudo começou naquela noite Quando eu sei que iremos encontrarmos Você me olhou e eu olhei você E muitos olhares nós trocámos Quando de repente quase sem querer Você me beijou e eu beijei você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Vá lá! Ai eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me empreguei Que é o teu corpo Olá! — Como é que é? Todo mundo... — Agora em chinês... Nha-nha-nha-nha Nha-nha-nha Tudo terminou quando percebi Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu achava ali Ponto a pouco se foi transformando Vida era apenas fantasia Tudo que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Ai eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei E vinciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei E me enfiei E agora estou tão dependente do teu corpo 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 E me enfiei E a cada noite eu queria mais um pouco E me enfiei E agora estou tão dependente do teu corpo 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 Ora meus amigos Agora chegou a hora Em que a gente vai aqui fazer um exame de matemática Quem é que sabe a tabuada? Toda do princípio ao fim Eu não Antigamente sabia-se a tabuada, não é? 6 vezes 5 7 vezes 8 8 vezes 9 Ninguém responde Está tudo chumbado no exame de matemática Vamos lá ver agora no exame de dança Se vocês estão aprovados ou não Vão lá então 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 A próxima música também não é má tudo Porque ela diz assim, bailando Então vocês só têm que mesmo é bailando Vá lá, bora lá Sem ter vida só me torna a dar inspiração Eu quero estar contigo Viver contigo, bailar contigo Viver contigo uma noite louca E beijar tua boca Viver contigo, bailar contigo Viver contigo uma noite louca E beijar tua boca Viver contigo, bailar contigo Viver contigo, bailar contigo, bailar contigo Tão bonita Viver contigo, bailar contigo, bailar contigo Viver 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 contigo, bailar contigo Oh 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 A vinta que está aqui a que vinte da área de Valvarco. A vinta que está aqui a que vinte da área de Valvarco. A vinta que está aqui a que vinte da área de Valvarco. A vinta que está aqui a que vinte da área de Valvarco. A vinta que está aqui a que vinte da área de Valvarco. A vinta que está aqui a que vinte da área de Valvarco. 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 Beijinhos para a Dulcínia, que não perdem um direto. Assim é que é. É verdade, a gente, às vezes, quando estamos apaixonados, a gente pensa assim. Será que aquela pessoa está a pensar em mim ou não? Não sabemos. Por isso é que surgiu esta música. Será que está pensando em mim? Vão lá aí! Todo mundo! Estou sozinho aqui, perdido na cidade. Sei aonde estou, carente desse amor. Estou morrendo de saudade. As luzes se apagaram. O sol já despertou. O sono foi embora. Pensa que alguém que chora. É bem assim que eu estou. Você está em mim. O que eu vejo em cada rosto. O sol no meu olhar. A luz do meu pensar. Está me deixando louco. Todo mundo! Todo mundo! Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto. Será que chora, perdoe em mim? O sentido, meu grito. Será que está pensando em mim? O sentido, meu grito. Será que chora para dormir? O sentido, meu grito. Amor Estou sozinho aqui Olhido na cidade Sei onde estou Careto desse amor Um tempo de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou O sol não foi embora E será alguém que chora É bem assim que eu estou Você está em mim Te vejo em cada gosto O sol no meu olhar A luz do meu pensar Está me deixando louco Todo mundo Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que estou a dormir? Será que estou a dormir? Ouvi o que está pensando em mim? Ouvi o que está pensando em mim? Ouvi o que está pensando em mim? 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 Será que estou a dormir? Será que estou a dormir? Será que estou a dormir? Ouvi o que está pensando em mim? O que está pensando em mim? O que está pensando em mim? Ouvi o que eu sinto Será que estou a dormir? Ouvi o que está pensando em mim? Boa, será que está pensando em mim? É bonita É, ora, já sei que quando eu ficasse em voz já tenho aqui um substituto É ou não é? Liseta, amanhã nas Ferreiras Liseta, amanhã nas Ferreiras Obrigado Ainda é cedo Bem, como esta malta mais nova diz O jantar estava bueda bom É verdade, estava bueda bom Ou seja, estava muito bom Mas, uma vez que estamos no Alentejo, não há nada melhor do que uma açordinha de alho Quem sabe lá, se a gente não vai comer uma açordinha de alho mais logo Não sabemos, não é? Então vamos lá pedir aqui uma açordinha de alho ali às cozinheiras Para ver se elas ouvem a música Pode ser que se entusiasme é fazer uma açordinha de alho Vai lá Vamos lá, só! Vamos lá, só! Alho, só! Alho, joetros e sal E vai, vem-te-se que faz com o coelho Este momento é final Nasceu no baixo Alentejo Depois dos alhos tem sal E com a água a ferver Corta-se para os bocados Está pronta para nos cober É fácil fazer Dá pouco trabalho É água a ferver Coentro de alho Coentro de alho É água a ferver Dá pouco trabalho E é fácil fazer É fácil fazer Dá pouco trabalho É água a ferver Coentro de alho Coentro de alho Coentro de alho É água a ferver Dá pouco trabalho E é fácil fazer Bora! Coentro de alho Com o panito bem duro Um trabalho para acompanhar Um acidente bom e puro Não há melhor para tratar A sorda do acalhar Mas a toros pisadas Também não é nada mau Com as jardins assadas É fácil fazer Dá pouco trabalho É água a ferver Coentro de alho Coentro de alho É água a ferver Dá pouco trabalho É fácil fazer A sorda do alho não Mas se eu perspective Sim Vou ver como Só sei como Pai 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 Vira o pequeno almoço, uma boa a soldadar, já os meus avós me diziam, a força que a soldadar, todos os dias comiam, que dez filhos estão raros, é fácil fazer, dá pouco trabalho, é a qual comer, o empoliciar, o empoliciar. Vira o pequeno almoço, uma boa a soldadar, já os meus avós me diziam, a força que a soldadar, todos os dias comiam, que dez filhos estão raros, é fácil fazer. Vira o pequeno almoço, uma boa a soldadar, já os meus avós me diziam, a força que a soldadar, todos os dias comiam, que dez filhos estão raros, é fácil fazer. Vira o pequeno almoço, uma boa a soldadar, já os meus avós me diziam, a força que a soldadar, todos os dias comiam, que dez filhos estão raros, é a força que a soldadar, todos os dias comiam, que dez filhos estão raros. Vira o pequeno almoço, uma boa a soldadar, todos os dias comiam, que dez filhos estão raros. Vira o pequeno almoço, uma boa a soldadar, todos os dias comiam, que dez filhos estão raros, é fácil fazer. Faz boa trabalho, é fácil fazer, é fácil fazer. Faz boa trabalho, é fácil, é possível fazer. Há boa trabalho, é pra verdade perdoMeu entre os Cidadãos e Coation's, de poema e água a fermer, Faz boa trabalho, é fácil fazer. Olha está, olha, bela a servir! Sim, Lê, amanhã também vou lá estar, a partir das vinte e duas horas, E vai estar o André Guerreiro a contar umas anedotas Por isso tem que ir lá Na Tasquinha, Pôr do Sol e na Fátima E domingo, na Cofino Não se esqueçam Em Quarteira, Sipi Está? Está bom? Está Está bom e passou bem Se o Matinho é que sabe Se o Matinho é que sabe Então se é para si é Amarelo é ouro e branco é prata É encarnado à boca de quem me mata É essa? É lá Visitas especiais aqui esta noite Muito obrigado Tudo bem? Vamos lá então Ai, Joaquina Amarelo é ouro e branco é prata É encarnado à boca de quem me mata Amarelo é ouro e branco é prata É encarnado à boca de quem me mata Amarelo é ouro e branco é prata É encarnado à boca de quem me mata Amarelo é novo, em branco é frata Em pedaço é louca, até quem ama? Vamos lá! Em direto, diz para o nosso amigo, o tio Ramalho! Quem for negro Quem for negro, já brinda E na janela E na tua janela em paz E aqui desce E aqui desce um beijinho E a tua mãe A tua mãe regaço Amarelo é ouro, em branco é frata Quem for na lamorca de canho mata Amarelo é ouro, em branco é frata Quem for na lamorca de canho mata Puxa! Quando te vejo Quando te vejo, já brinda Meu coração Meu coração a saltar Diz-me que liga, diz-me que liga, prendida Para eu, para eu tropeçar Agora que é, vamos lá! Amarelo é ouro Amarelo é ouro, em branco é frata Quem for na lamorca de canho mata Amarelo é ouro, em branco é frata Quem for na lamorca de canho mata Amarelo é ouro, em branco é frata Quem for na lamorca de canho mata Amarelo é ouro, em branco é frata Quem for na lamorca de canho mata Amarelo é ouro, em branco é frata Quem for na lamorca de canho mata E amarelo é ouro, em branco é frata Quem for na lamorca de canho mata Quem for na lamorca de canho mata Amarelo é ouro, em branco é frata Quem for na lamorca de canho mata Amarelo é ouro, em branco é frata Amarelo é ouro, em branco é frata Quem for na lamorca de canho mata Amarelo é ouro, em branco é frata Quem for na lamorca de canho mata Obrigado. 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 Olá, coisa linda do padrinho. Uau! Hoje eu acordei com saudades de você Desde a aquela foto que você me lembrou Sempre em aquele banco dá pra cima e só porque Foi aí que eu fiz esta canção Desde os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram todos todos que até me amudeceram Foi aí que eu fiz esta canção Vamos lá! A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas tô tão triste Foi aqui ao tempo você me crua em mim Vamos lá! Lá, 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 Música A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste E não tenho você dentro de mim A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo jardim A mesma praça, o mesmo jardim Ora pessoal, então já dançámos um bocadinho E já quase, quase, quase Capetece beber uma sangria Então vamos lá beber uma sangria Pode ser? Vá lá Vamos lá Epa Ai, eu adoro este lugar Com amigos a disputar A minha vida volta Aqui, somos todos um união E a sangria que deixa o mal A sangria pura Ai, mesmo assim como és Bem ou bem, sim ou bem desde São todos bem-vindos Aqui, adamos nesta loucura Pois perdidos nesta mistura Eu danço e vim Todo mundo Ei, garçom A raça é minha Bem, doce e fria Na raça é minha Oh, garçom Ei, garçom Mais alegria Vamos ficar Até o quarto estar E agora? Ei, garçom A raça é minha Bem, doce e fria A raça é minha Oh, garçom E garçom Mais alegria Vamos ficar Até o quarto estar Epa A raça é minha Ai, que sangria é tão boa Né, Marinho? É boa a sangria, né? Vá, leia Acho que não tem muitas coisas já Ah, eu adoro este lugar Um amigo sabe escutar A corriga é boa Aqui Aqui Somos todos um festival E se a vida fecha do mal A sangria é pura Vem Vem mesmo assim como é Vem o princípio, vem Deus Só todos mentimos Aqui Cantamos desta loucura E perdidos desta mistura O nosso bebido Vem que agora? Vamos lá! Ei, garçom A caça é minha Bem, doce e fria A caça é minha Oh, garçom Ei, garçom A sangria Vamos ficar Até o quarto estar Uma sangria, né? Ótimo, droga também Não Uma sangria lá para os lados da leste É bem, doce e fria Ai, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem Como o tempo voar Mas, todo mundo isto a gostar Portanto, eu tenho a brincar Até nos fora da luta Vem Vem mesmo assim como é Vem o princípio, vem Deus Só todos mentimos Ai, que Cantamos desta loucura E perdidos desta mistura De cuidar sobre mim E agora como é que é? Ei, garçom A caça é minha Bem, doce e fria A caça é minha Oh, garçom Ei, garçom A sangria Vamos ficar Até o quarto estar A caça é minha Opa! Pode ser uma sangria ou não? Oh, Célia Oh, só um vinho branco E aí, garçom E aí, garçom E aí, garçom E aí, garçom É a caça é minha Olá Ah, deixa lá ver Até isto acabar Ainda muita tinta vai correr Isso é que é pior Isso Isso é zimbra? Na zoia Na zoia Sim, eu vou lá às vezes Eu vou lá às vezes Vou lá às vezes Olha então, malta amiga Vamos lá agora Desencatar essa malta Posta a dançar o tango Vá lá Fá um daninho Que ainda não foi nenhum Esta noite Vá lá Vá lá Acho que a vez da sangria Temos que ver Um louco pelo E corzinho da Tia Rita Acho que é muito melhor Não é verdade? Tchau 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 É uma verdade, toda a gente sabe Coração de uma grande idade Por isso bem, sabe bem, dormirei Que a gente tem a florir Achei-me do corpo, sei-me a sorrir Esta noite, eu quero ouvir Vou beijar, vou dançar Vou dormir até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar Vou dormir até me cansar Toda noite, toda noite Epa! Achei-me do corpo Todo mundo solta-te Inverta-te Abraça-te sonho e desculpa do lugar a trabalhar Solta-te Inverta-te Epa! Achei-me do corpo E eu quero ouvir Não vou poder acordar Vou beijar, vou dançar Vou dormir até me cansar Toda noite Toda noite Epa! Vou beijar, vou dançar Vou dormir até me cansar Toda noite Toda noite Epa! Te perguntam se estás cansada Sem a dizer Sem a dizer Sem a achar É uma verdade Toda a gente sabe Coração que eu não tenho Achei-me do corpo Por isso vem Sabe o bem Por mim Vou tentar Epa! Achei-me do corpo Mas tem que Se estás a ver Nesta noite Agora aqui Agora aqui Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Vocês! Toda noite Epa! Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Vocês! Toda noite Toda noite Quando te perguntam Se estás sozinha Nesta noite Tu vais ser a rainha Mas algo alto E um sorriso E veis tudo o que é preciso Por isso vem Sabe o bem Por mim É o que a gente tem A florir Mas tem que O corpo Achei-me do corpo Nesta noite Epa! Opa! Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Vou beijar, vou cantar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Solta-te, inventa-te Avançaste os sonhos do teu futuro e coração olhar Solta-te, inventa-te Avançaste os sonhos do teu futuro e coração olhar Vou beijar, vou dançar, vou comigo até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou comigo até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou comigo até me cansar Toda noite, toda noite Oh, oh... Oh! Tchau, tchau! Tchau, tchau!